E aí, vitaminados? Aqui é a Dana. E aqui é o Alan. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Roblox, galera. E hoje aqui no jogo do... Ronald McDonald. O palhaço. Olha só. Nossa. Nossa senhora. Que agressividade, moço. Como você... Você poderia avaliar o serviço? Alguma coisa assim. Ah, eu entendi. Não, eu sou o Next não, mano. Thank you, Next. Não quero. Mas o jogo parece ser legal, hein, galera? Ó, chave amarela. Peguei. Don't Dance. Achei a ferramenta aqui. Tá. Se você descobrir, você me avisa. Aqui é a dinamite. O bichinho spawnou. Tá. Ai, meu Deus. O menino ali já tá correndo dele. Tem alguma coisa aqui que é... Eu achei uma dinamite. É lá no começo, é lá no começo. No começo? Uhum. Tô indo lá. Deixa eu ver. Uhum. Achei onde eu uso a chave amarela. Agora precisa ter a chave preta. É na porta aqui do início? É lá em cima. Tem uma escada. Ok. Aqui, ó. Na sua esquerda. Na sua esquerda. Cadê você? Vem pra trás. Na sua esquerda. Isso. Vira. Tem uma escadinha aí. Tá vendo? Ele tá atrás de você. Cuidado. De vocês, né? Estourei. Ei. Boa. Estourado aqui em cima. E não agarrar. Isso é de uma chave. Qual chave? Que cor? Uhum. Na verdade é o Machado, eu falei. Ah, Machado. Entendi. Precisa de uma chave. É o Machado. Find Yellow Lock. Choose Yellow Key. Tá. Eu achei uma foto dele aqui. Segurando aqui. Ih, é... É pra dar pra poteir. Vamos ver. Aqui é o Machado. O bom é que as coisas ficam marcadas. Aqui, ó. Ah, foto aí. Boa. Beleza. Aqui dá pra ver? Ah, não. Machado. Gabriel, ele foi dead. Foi de base. Tá. Podia dar pra pular, né, mano? Sacanagem. É interessante que você pode pegar moeda no jogo aqui. Isso me lembrou uma mistura de... Murder com Pig. Os caras tão tudo sendo pegos, amor. Rascou. Precisa de chave branca em algum lugar? Lá em cima, não é? Não sei, não. Ou era cartão? É cartão. O que eu vi era cartão, pelo menos. Eu achei uma chave. Que cor? Se for preta, é perfeito. Ah, não. E eu achei também a outra chave, que é a chave em inglês, eu acho. Ah, sei. Aqui é a chave preta. É, a chave preta. Achei! Achei! O quê? A chave preta. Boa. Vai lá, abre lá. Já abri. Eu tô procurando aqui o que usa a chave branca. A chave preta tem outro lugar aqui também. Aí, pra onde você tá indo, eu acho. Ok. Eu tô indo aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Onde é? Não lembro. Aqui abre. Ai, gente. Tá, tem um monte de... Eu fiz esse tamanho rápido aqui, ó. Minhas pernas é maior. Abriu aqui? Abri. Ali, ó. Tem outra chave aí, mas eu não vou pegar porque... É marrom. Ah, um machado. Boa! Aí. Vamos lá pra cima. Eu tenho que usar essa aqui em outro lugar. Por isso que eu tô segurando ainda. O palhaço parece que é bot, viu, galera? É. Até então, tem votação pra selecionar um mapa. São dois mapas que tem até agora. É, só que... Olha, ele tá descendo a escada. Mas ele é bot. Mas parece que o monstro é bot. Mas a gente tem a chance ali, ó. Do ladinho de ser palhaço. Ó, achei a pistola de raia. O que é isso aqui? A pistola de raia é pra carregar o bagunho. Tá escrito charge, não sei o quê. É pra colocar a pistola. Ah, deu limite de chave. Tá, ele falou que o palhaço escondeu uma receita secreta aqui em cima pra trazer pra ele. Eu acho que tá aqui onde eu quebrei agora. Você abriu... É, só que não. O cartão... O cartão branco e agora eu vou abrir a sala... Aquele da foto. Tá, eu tô meio perdida. Beleza. Tem um PC aqui. 1400 pra hackear. Nossa, já deixa meio nos esquemas. Tenta atrapalhar ele. Porque aqui eu vou ter que hackear e levar a receita pro cara lá embaixo que ele vai me dar chave. Tô escutando o barulho dele, mas não sei onde ele tá. Eu espero que ele não esteja vindo pra cá. Moço, aqui. Achei. Não chegou nem na metade ainda. Vai chegar daqui a pouco. Chegou agora. Chegou na metade agora. Eu espero que eu não... Aonde você está também, porque eu não sei onde ele. Beleza. Chave roxa, o menino morreu. Não, parece que tem chance pra ser o palhaço sim, ó. Então, eu falei. Chance to be claw. Clown, na verdade. Clown. É... Só que quando a gente jogou pela primeira vez o jogo assim mesmo, pra conhecer... Quando a gente entrou nesse server, rodou uma partida e era bot. Bem bot. Vamos bot. Aí, peguei a receita. Pronto. Sai. Me deixa em paz. Aqui, abre. Ah, precisa de madeira. Sai, moço. Não. Eu tô com a chave roxa. Você sabe onde usa? Chave roxa? É, só o menino morreu com ela. Não. Ah, não. Isso aqui é um martelo. Peguei o martelo. Acho que eu vou ter que tirar as tábuas da porta, né, pra fugir. Com o martelo? Não sei. Veremos isso agora. É aí. Deixa eu ver. É isso mesmo. Agora eu preciso... Ah, peguei a tábua. Pegou a tábua lá em cima. Lá em cima? Tá. Eu tô com uma fita. Cuidado com ele aí, ó. Tomou choque. Atordoada. Ganhei até uma conquista. Tô louco. Boa. Vou dar charge. O legal é que você pôde dar charge aqui. Era onde eu tava no PC? É. Do lado ali. Tem uma sala do lado direito. Ah, vi. Tá. Ok. Tá, aqui tem uma porta. Ah, não. Coloquei. Essa porta é daqui. O que é isso? Ah, a chave da entrada. A chave da entrada. Se você ver alguma coisa pra encaixar uma fita, você me avisa, tá? E eu preciso... Tá. Eu preciso daquela chave que eu tava, preta. É ali e depois... Ela tava aí do lado, aí em cima, viu? Tá, mas eu vou abrir a porta porque eu tô com a chave. Aí lá dentro provavelmente vai ter o cartão verde e a gente foge. Ih! Deixa eu ver... Onde coloca... Só tem a gente? A chave amarela já foi usada, né? Já, faz tempo. Tá, que eu encontro ela aqui. Tá. Agora eu preciso da minha chave preta. Você disse que tá lá em cima? É, tá lá em cima na prateleira. Vou deixar. Tá. Eu acho que é ela, na verdade. Aqui só precisa da chave verde, viu? Então, eu acho que ela tá dentro do cofre que tá com a chave. Acho que deu pra entender, né? Ele falou que se você levar pra ele a receita que tá numa garrafa secreta, ele vai dar a chave. Então, eu acho que você vai encontrar a receita aí. Pode ser. É essa a chave, né? Fala pra mim que é. Não é. Que cor é isso aqui? Marrom, então? Tá com o menino, então. Tá com... Cadê? O Daniel. Aqui em cima, Daniel. Usa a chave marrom aqui. Aê, venha. Não, ele tá com o machado. Não, mas ele tava... Cadê a chave que você estava? Aí, palhaço. Cuidado. Ele vai andando travando, você viu? O palhaço. Aham. Onde será que ele pegou o machado? O machado tava aqui em cima, se eu não me engano. Vamos ver. Eu acho que tava lá embaixo. Será? Aqui, a chave marrom tá aqui, ó. Peguei. Pegou? Ah, eu peguei. Vai lá, vai lá, que eu vou atordoar ele. Vem, 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 vem. Tá atordoado. Ah, eu tô presa. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde você foi? Eu fiquei presa na tubulação ali. Se deu toda a volta, eu atordoei ele. Gosto de fazer umas 300 viagens. Vem pra cá. Vem. Vem aqui, aqui vai estar a receita dele, com certeza. Tá, que ele tá atrás de mim, aí eu fechei ele na porta ali. Meu Deus do céu, Bergui. Drops neus pra mim aí, que eu vou... Não, eu tô indo já. Que ele tava atrás de mim, eu fechei ele na porta, olha. Ele tá com medo do palhaço? Não. Onde que tá? Não, não. Aí, pega, vem. Tô certeza que tá com medo do palhaço. Que medo do palhaço? Aqui, ó. Vou pegar aqui de novo. Só vamos. E eu não entendi essa fita aqui. Não sei onde põe. Não sei onde põe mesmo. Fita? Será que é o easter egg do jogo? Talvez. Talvez se levar comigo. Ah, é? Você tem o final secreto? Pensou? Não sei. Aqui, ó. Entrega aqui pro cara aqui, ó. Tô indo. E que bom que dá pra ver que as pessoas estão... Ai, eu tenho outro cartão aqui. Ah, mas não precisa, né? É o branco. É aquele da porta lá de cima. Pronto. É isso. Difícil. Mas vamos ver se o final vai ser diferente. Tá no carro. Ah, é isso? Ah, beleza, então. Era bote. Como vocês podem ver, era bote de novo. Então, não sei se tem pra jogador ainda. Não faço ideia. Pode ser que talvez atualize. É, pode ser. Ah, minha chance subiu pra 10%. É, tu 10% também. Agora, aquela fita, eu não sei onde leva pra colocar. Você desbloqueou alguma conquista depois de ter pegou ela ou você não percebeu? Não vi. Não vi se eu... Que estranho. Diferente. Se eu consigo alguma coisa. Mas é isso aí, mano. É mais um jogo nesse estilo. Que tá... Né, agora tá famoso. Esse tipo de estilo de fugir do monstro. Fazer todos os puzzles que tem no mapa. Sim, pegou o lugar de Tycoon. Simulador. 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 É a nova moda agora, galera. Isso não é muito agora, é isso. Sim. Mas eu achei bem feito, achei legal. Sim, é bem assustador as risadinhas que o cara dá. Eu achei, assim, bem tranquilo. Bem engraçado ali, dar uma paulada no cara. E achei engraçado. Não parece dar jumpscare. Mas é isso, galera. Puderem deixar aquele like. Like, like. Tamo junto. Até o próximo vídeo, ó. Falou. Falou.